Bom, eu tô pronto pra falar com o L'Oreal, produção, se eu tiver pronto pra falar com o L'Oreal, vamos botar porque nós vamos atualizar agora as informações da nossa região do Cariri aqui também sobre a questão da Covid-19 que está muito tranquilo, muito suave, tranquilo mesmo, né L'Oreal? Vamos conversar um pouquinho aqui a gente. Boa noite pra você, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. O Jornal da CTV tá valendo e você traz o que de novidade pra gente? Boa noite, nada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O Jornal da CTV, aonde não foi registrado nem o caso, na data de hoje, aqui no município da CTV. Desta maneira, Renato, a cidade de CTV é um novo caso ativo. década de 1.716 casos operados. A gente pode ver que o município de Monteiro, bem considerado isso aí, e não é uma preocupação tão grande, né? A gente pode ver que o município da CTV é um novo caso ativo apenas no município da CTV. aí na pandemia, desde a pandemia, desde a pandemia, a CTV já registrou 4.762 casos recuperados. Dias melhores, parecem, pela frente ali, em relação à Covid-19. Em relação ao estado da Paraíba, em último coletivo de casos, foram registrados 4 mortos de Covid-19. E 274 novos casos de Covid-19 do estado da Paraíba. Desde a pandemia, a Paraíba já contava 9.149 mortos de Covid-19 do estado da Paraíba. Quando falamos sobre a ocupação de leitos e salários, em todo o estado, essa ocupação é de 37%. Na região metropolitana de Contessora, 14%. Em Campina Grande, 19%. E no sertão, que a gente foi aí, números gravíssimos aí, em outros tempos da pandemia, hoje o sertão conta aí com a parte de 8% dos leitos ocupados aí, destinados para a Covid-19. E olha só, Renato, como isso aí, e trazendo aí expectativas para os pesquisadores brasileiros, O veneno de uma pobre brasileira pode evitar a reprodução do coronavírus. A pesquisa já está em andamento, já está em fase de teste. A foca brasileira, a Yadjará, que é responsável por 90% dos envenenamentos infectados no Brasil, de acordo com a Covid-19, o réptico é temido fraco, mas os cientistas do Instituto de Química da Unesco, em Araraquara, discutiram que o veneno dela é capaz de impedir o coronavírus. Em laboratório, os pesquisadores separaram aí um pedaço de proteína do veneno e aplicaram em células de macaco. Após uma hora, caiu o vírus, a Covid-19, foi clonado o experimento. E se constataram que a capacidade de reprodução de vírus causador de Covid-19 caiu de 70% após o teste do Jampaí. E olha só, o governador João Azevedo, que passou de um lançamento no Nordeste, após esse programa aí que vai beneficiar o toque, vai ser o benefício aí de R$ 500,00, que perderam o que faz aí para a Covid-19. O auxílio social de R$ 500,00 mensais vai ser pago nos novos estados da região do Nordeste. Aos filhos que ficaram fortes devido à morte que faz o resultado do ritmo da Covid-19, até igual ao ponto da maior cidade civil. O programa aí do Nordeste, a Cone, é uma iniciativa da Câmara de Imagem e Ação Social, composta pelas secretarias e secretários de Atenção Social, de nome de Estado da região, foi inspirado e explicado a maior experiência que ocorreu no estado do Maranhão. A atitude é inovável, a atitude é beneficiar e a atitude dos adolescentes e crianças, que ficaram fortes, perderam os seus pais responsáveis para a Covid-19. E olha só, Renato, partida entre Brasil e Argentina será público no estado de São Paulo. Nessa partida aí que vai votar para a iniciatória da Copa do Mundo, o Brasil defenda a Argentina, né, os declinatórios, e segundo o secretário de Esporte de São Paulo, Guaílio Ferreira, será autoritada a presença de 12 pessoas na Neofímica Arena. A casa aí do Curitiba, né, e a parte que está marcada para o próximo dia 5, que vai fazer parte da rodada de três pais das eminatórias para a Copa do Mundo. Três dias antes, está havendo visita do Chile para a Copa do Mundo. E no dia 9, recebe o Peru. Lembrando que essa rodada que acontece no Brasil com o Público, também será tirada em testes para os filhos de jogos estaduais e nacionais no mês de novembro, e que possam aí ter público nos estados. Essa partida funcionará como um teste para verificar aí a volta dos cultos aos estados brasileiros. E olha só, INEB busca terceirizar o banco de questões usado no ENEM. Esse, o INEB, que determinou que seja o que o estudo, sobre a possibilidade dessa terceirização, e a elaboração da residão das questões do PNII, do Banco Nacional de Língua, e onde saem as perguntas para as provas nacionais, a exemplo do ENEM, que dá acesso a estudantes, a universidades fundas, e alguns programas do governo, na universidade particular. Os servidores ficaram, pelos servidores, a princípio, com a textilização, avaliou que a prova estaria mais sustentível à interferência. desde o governo do Jair Bolsonaro, atualmente, sem partido, os presidentes que passaram com o INEB, em diversos momentos, tentaram implementar medidas para retirar questões que os consideram ideológicas. O documento vem aos servidores, que apresenta o estudo para avaliar as vantagens e as desvantagens de manter o movimento atual na elaboração do PNII, em comparação com a textilização deste processo, é mais uma idade para a terceirização do Renato. Tem demais, né? Eu não sei qual é o seu posicionamento com relação às terceirizações, privatizações, as coisas, mas... tudo tem os dois lados da moeda, né? Mas é interessante que se abra uma concorrência, mas em contrapartida é interessante também que se analise de como estão sendo feitos esses acordos, de como estão sendo feitas essas questões. Lorel, mais alguma informação para a gente? Não, Renato. O loteamento João Simeão é o primeiro loteamento a iniciar as vendas 100% legalizadas, com toda a parte burocrática, sem nenhum problema. E aí, o que você achou desse mega empreendimento? Venha morar aqui. Vem! E aí, o que você achou?